Oi, eu sou o Dan, ilustrador e designer, e venho trazendo aqui hoje para o canal mais um vídeo de speedpaint, agora com uma novidade. Eu resolvi estar gravando a minha voz, fazendo alguns comentários sobre as ilustrações que eu vou estar postando aqui no canal. Eu vou estar falando sobre os elementos da ilustração, talvez os personagens, as intenções por trás, ou as técnicas que eu posso ter usado, algumas coisas que eu mudei, um pouco tudo por trás ali do processo. E não vai ser nada muito escriptado, vai ser mais nos comentários mesmo, para ter alguma coisinha a mais, além do próprio speedpaint que vocês estão vendo rolar enquanto eu falo. Então, bom, anúncios já entregues, para começar a falar sobre as ilustrações que vocês estão vendo agora. No momento eu não tenho um nome definido para essa ilustração, eu acho que eu vou pensar em alguma coisa antes de postar esse vídeo aqui no YouTube, e nas minhas outras redes sociais. Então, por enquanto, eu vou estar chamando de desenhos dos meus personagens. Esses meus personagens sendo o Colt, o personagem que está à direita da ilustração com a bengala, A Paz, o personagem que está deitada, o Maverick, o personagem que está agachado com as estudantes grandes, e o Kirdanok, o personagem não humano, que está sentado ali no galho de mar. Esses meus quatro personagens, eles são de um projeto que eu tenho feito há um bom tempo, e que em breve, no futuro próximo, eu vou estar postando mais coisas sobre esse projeto, uma HQ, uma webcomic, uma história em quadrinho digital. Bom, e esses quatro, obviamente, tem os protagonistas dessa história. Eu acho que a principal coisa que eu quis passar aqui é uma ideia de vastidão de mundo, muito maior do que os personagens presentes. Então, a gente tem essa visão bem distanciada dos personagens, mostrando eles em um ambiente meio que panorâmico, pelo menos panorâmico no senso de que eu tentei deixar o mais panorâmico possível dentro deste formato de imagem, como por um quadrado. Além disso, eu quis passar um pouco da personalidade desses quatro, através das poses em que eles estão. Então, a gente tem, por exemplo, o Colt, que quis passar uma ideia de um personagem mais entrado, um personagem que tem um objetivo, alguém que tem uma visão, um foco, um destino a alcançar. Então, ele está olhando fixamente para algum ponto, além da visão que a gente tem dessa ilustração. algum ponto que, bom, ele está vendo. A paz, ela está deitada, balançando as pernas, além desse precipício, com os olhos fechados, aparentemente descansando, não exatamente dormindo, mas bem despreocupada e leve. Essa é a ideia que eu quis passar ali com a personagem. Uma personagem que tem uma visão mais leve do mundo em relação aos outros. Principalmente em relação ao Maverick, que tem toda essa posição meio curvada, meio curcunda, só que, ao mesmo tempo, preparada, agachada, como se ele estivesse pronto para fazer alguma coisa. Ele está atento, olhando para o lado, mais ou menos na direção do Colt, como se ele estivesse esperando algum tipo de perigo. E é isso bastante que o Maverick representa. Ele representa essa constante preocupação e procura do próximo perigo, da próxima tarefa que ele vai ter para fazer. Enquanto isso, o Kerdonok, ele, de todos os quatro personagens, é o único que, se vocês repararem, ele está olhando diretamente para quem está visualizando a ilustração, para quem está vendo a ilustração para você. Com isso, a gente tem essa leve quebra, né, da quarta, que ele chama de quarta parede. E, geralmente, esses personagens, geralmente, que eles quebram a quarta parede, eles sempre são classificados, categorizados, ilustrados como os personagens mais espertos. Acho que essa não é a palavra que eu queria estar usando. Mas é meio tipo um personagem que tem uma manha, tem uma coisa além que os outros personagens não têm. E, junto com a pose dele e essa ideia de que ele está olhando para quem está vendo a arte, eu quis passar meio que essa ideia de um personagem mais trapaceiro, ou talvez mais perverso, mais vil, obviamente, ele é um demônio, então, faz total sentido. E os poderes dele são completamente diferentes do que os outros três, né, que são humanos dentro do universo. Eles são humanos, mas não são humanos igual aos humanos de verdade, né, eles quebram mais riquezas, etc. Mas o nível do Cardinal é muito diferente, né. A gente vai precisar ver depois qual que é esse nível. Bom, e quanto ao estilo, eu quis, nessa ilustração, passar uma pegada mais tranquila, mas com os tons, as cores que eu estou usando mais neutras, ou em tons mais pastéis, eu quis passar essa sensação de simplicidade, e mais agradável. Diferente das minhas outras ilustrações, geralmente eu uso cores bem mais saturadas e fortes, e contrastes maiores, e uma coisa mais, tipo, in your face. E curiosamente, curiosamente não, mas vocês vão poder ver, no decorrer desse speedbench, que eu fui fazendo várias mudanças durante, né, o progresso desse projeto. Algumas dessas mudanças foram feitas de forma bem rápida, como, por exemplo, assim que eu terminei de colorir todos os personagens, eu percebi que eles estavam muito mais saturados do que eu queria, comparados, por exemplo, com o resto do cenário, porque eu acabei utilizando cores de desenhos antigos pra poder recolorir eles, então eu modifiquei isso, deixei um pouco mais desaturado, né, um pouco mais neutras as cores dos personagens, e algumas das outras mudanças, aí já começam a ser coisas mais pesadas, que foram alterando a vibe toda do desenho. Então, uma dessas mudanças, uma dessas coisas que eu fiquei indo e vindo sobre o que eu realmente queria que ficasse nessa ilustração, por exemplo, o estilo das sombras. Eu comecei com essas sombras... Sombras, uau. Eu comecei com essas sombras mais sólidas, e depois eu comecei a variar, eu comecei a ir pra sombras mais... com um blend maior, então, utilizando o watercolor, a ferramenta de aquarela do meu software. E eu comecei a perceber com o avanço da ilustração que tava começando a ficar... Tava começando a ter uma disparidade entre os lugares que estavam com essa sombra sólida e lugares que tinham essa sombra... Muita sombra e texturas com muito blend. Eu comecei a perceber também... E também pessoas que eu fui mostrando a ilustração no decorrer do progresso também me falaram isso. Então, eu mudei bastante na versão final. Ainda possui elementos que têm mais blend, que têm mais essa pegada aquarela, mas eu foquei bem mais depois nas sombras sólidas. Além disso, em alguns lugares, como por exemplo nas árvores em primeiro plano, as sombras que eu tinha feito de início, eu acabei tendo que refazer elas todas depois, porque eu acabei sentindo lá na frente que elas não estavam boas o suficiente. Eu tinha feito elas meio que na pressa, então eu acabei refazendo e botando mais detalhes, deixando mais uma pegada de folhagem nas sombras pra poder complementar com as cores, com a cor base da árvore, da folhagem. E algumas outras coisas que eu também alterei foram, por exemplo, as sombras dos personagens, que vocês vão conseguir ver na versão final, que tá bem diferente do que tava no começo do vídeo. E o fundo, eu mudei bastante coisa do background desse desenho. Tinha bastante, tinha muito elemento com blend, como uma densa névoa que tava ali na parte do chão do background, onde tem o rio e o restante da floresta. Tinha bastante vegetação nas montanhas também de fundo, então no final eu acabei removendo a grande parte ou toda, por exemplo, a vegetação removido por completo, e a névoa eu tirei muita dela, e simplifiquei bastante o desenho. Eu acho que ficou bem interessante também, que tem uma pegada meio, quase como se fosse um... Sabe aqueles teatros, geralmente de marionete, ou de fantoches, em que os cenários são superfícies, geralmente feitas de papelão, que as pessoas vão colocando, e vão colocando, por exemplo, camadas e camadas, pra poder dar uma sensação de perspectiva. Eu sinto que isso ficou bem visível no background desse desenho, então a gente tem, por exemplo, o céu, que seria uma camada, depois as montanhas, que seriam outra camada, depois o chão na parte do background, onde tem a floresta e o rio, que seria outra camada, e depois o primeiro plano, que seria esse penhasco, né? Onde os personagens estão localizados. Eu acho que ficou bem interessante isso, e ficou bem mais visível, assim que eu tirei todos os elementos, que estavam deixando muito poluído o desenho, na minha opinião. Então, basicamente esse foi o processo. Eu realmente, eu peço perdão se os meus comentários ficaram muito ruins, essa é a primeira vez que eu tô fazendo, eu não quis deixar um script 100% pronto na minha frente, pra não ficar monótono e muito robótico, o que eu tô falando. Então, eu só tenho aqui alguns elementos principais, pra eu não esquecer, alguns tópicos, pra eu não esquecer do que eu ia falar. Então, novamente, eu peço perdão se ficou péssimo, não é minha intenção. É a minha primeira vez fazendo um comentário assim, um vídeo de speedpaint, então, vamos ver se nos próximos eu melhoro. É, talvez, não sei. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se esse vídeo ainda tá rolando, não sei quanto tempo que eu tô falando aqui, aproveite o final desse speedpaint, não se esqueça de deixar aquele like, de deixar aquele comentário, se vai falando o que vocês acharam, você se inscrever, pra não perder nenhum outro vídeo aqui no canal, se você já não foi inscrito. E me seguir nas outras redes sociais. Eu tenho Instagram, dan__minigit, eu tenho quase certeza que é esse o meu Instagram. Como eu posso ter esquecido? Exatamente, é esse mesmo. Dan__minigit, vocês também podem me encontrar como dan__minigit no devianart, e como dan__minigit, creio eu, no Twitter. Bom, todos os links vão estar na descrição deste vídeo e de todos os outros vídeos. Então, me sigam, me sigam nessas redes sociais, dá aquele apoiozinho, né, sempre bom. E é isso, gente. Abraço pra todo mundo, aquele beijo no cocoro, e até o próximo vídeo. Falou! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.